Muito bem, a reportagem do blog de Assis Ramalho e da Web Rádio Petrolândia fala aqui do centro de Petrolândia nas margens da BR-316, mais precisamente no interior, dentro do restaurante do Leno, o popular irmão, restaurante mais popular de Petrolândia e um dos mais populares do sertão de Itaparica, o restaurante do Leno aqui nas margens da BR-316 em Petrolândia. Então, como eu falei, hoje 16 de julho de 2022, eu vim aqui almoçar no restaurante e de repente encontro aqui seu Daniel, seu Daniel que é um histórico empresário, é o rei da vaquerama, com seus 88 anos, ainda está aí no auge, graças a Deus, porque a idade é um dom de Deus. Seu Daniel, é prazer em reencontrar o senhor mais uma vez aqui e para a gente bater um papo, senhor Daniel, fale um pouquinho aqui sobre sua paixão pela vaquerama, sobre o empresariado, o senhor está aqui no restaurante, mas o restaurante mais famoso, hoje o restaurante mais famoso é o de Leno, aqui de Petrolândia e toda essa região aqui do sertão de Itaparica, mas o restaurante mais famoso de todos os tempos, de todos os 113 anos, Petrolândia agora recentemente fez 113 anos de fundação de emancipação política, o restaurante mais antigo, o restaurante foi o hotel, o popular hotel do deserto na reta de Bimirim. Fala um pouquinho sobre essa paixão pela vaquejada, pelo lado de ser empresário, como começou? Vamos começar, antes do senhor falar de vaquerama, vamos começar um pouquinho, fala um pouquinho da história do hotel do deserto, o famoso hotel do deserto, seu Daniel. É, foi assim, em 1953 eu cheguei de São Paulo, 1953, o senhor é rodado, né? É, em 1953 eu cheguei de Mato Grosso, São Paulo, segundo, aí achei por conta, me ofereceram um ponto lá, aí tinha escrito assim, café do motorista, aí eu mesmo assim fiz esforço, fiz meu pai com sete filhos de cobrir com seis, fiz esforço de comprar aquele ponto pra ver se ajudava o velho, né? E ali continuei, quer dizer, que de vaqueiro, foi de pai pra filho no caso? É, aí você está vendo, passei a ser do empresário, de vaqueiro a empresário, com imposto de, como é que diz, com declaração do imposto de renda e com inscrição, possuí tudo isso. Hoje, graças a Deus, estou satisfeito, criei, acabei de criar a família do velho, eu me casei, graças a Deus, lá, trabalhei quarenta anos, sem água e sem energia. O hotel do deserto? O hotel do deserto, lá no hotel do deserto, lá no hotel do deserto, lá no lado. Quando eu comprei, tinha café do motorista, aí por ser sete léguas de neia pra ele beber em sete neia pra Petrolanda, aí eu botei, fiz uma plaquinha, botei até o do deserto. Que pegou, né? E ali, ficou famoso. Ali trabalhei quarenta anos. Quarenta anos, né? Sem água, sem energia, água com sete quilômetros, carregada de jumento. Ou seja, o restaurante tinha higiene, né? Tinha higiene com água carregada de jumento, de fontes, né? De um poço que tinha com sete quilômetros. Não é que, deixa bem claro, né? Que foi cavado esse poço, na época que fizeram a ETA, em quarenta e seis, aí fizeram esse poço e esse poço ainda continua. É, deixar bem claro assim, que não tinha água encanada, né? Mas o hotel funcionava com toda a higiene, né? É, com toda a higiene. Graças ao esforço de água carregada em jegue, naqueles potes, em cima de caçoar, é por aí, né? Não tinha geladeira, não tinha energia, não tinha... Mas era um ponto que todo mundo, a minha geração e muitas gerações, né? Quando passava, quando viajava para a reta de... Ia para o lado de Recife, Arco Verde e tal, tinha como obrigação, né? É obrigação assim, né? De passar no hotel do exército de seu Daniel. Sim, veio sendo agente da Progresso. Quando os ônibus vieram para cá, eu fui um agente da Progresso. Fui agente também, né? Da Progresso, tive agência lá no exército e abri uma agência na Véria da Petrolândia. Que deixei meu menino, Lulão, que graças a Deus ficou famoso, graças a Deus, com conhecimento. Foi quem trouxe por aqui, né? Sanento. Aí eu tenho essa honra do Sanento, de entrar como um braçal, um trabalhador de roça. E graças a Deus cheguei aonde cheguei. Hoje eu estou com essa idade, estou satisfeito. Porque na realidade, criei minha família, eduquei, estão tudo bem, graças a Deus. É assim que eu samento, que eu acho, né? Estou satisfeito. É como eu falei no instante, a idade é um dom de Deus, né? É um dom de Deus. Senhor Daniel, o senhor disse que andou por São Paulo, Mato Grosso e tal. Com quantos anos o senhor saiu aqui para se aventurar, vamos dizer assim, porque chama-se... Como foi a sua aventura? No ano 40... Pelo lado positivo, claro. No ano 40, eu tinha 14 anos. 14 anos? 14 anos. Uma adolescente. Aí fui para o sul do país, fiquei na beira do Rio de Paraná, Panema, lá em São Paulo. E depois fui para Campo Grande, uma conta de uma fazenda pertinho de Campo Grande, em Mato Grosso. Depois que eu cheguei de lá, com esse hotel aqui, eu ainda fui para o Maranhão vender ouro em Bacabalho do Maranhão. Mesmo com o hotel funcionando? Um hotel funcionando, deixei meu irmão tomando conta e fui, comprei ouro em Serra Salhada e passei cinco meses negociando no Bacabalho do Maranhão. O senhor era um batalhador, né? Era não, é um batalhador, né? Ai, Deus, né? Graças a Deus. Tudo legalmente, comprando, vendendo legalmente. Até hoje... Em Bacabal? É. Maranhão? No Bacabalho do Maranhão. Comprava ouro e revendei em Bacabal. Em Serra Salhada, aí com essa linda minha para Serra Salhada, aqui para o Maranhão, aí noivei com a moça lá daquela reunião de Serra Salhada, que hoje é minha esposa, com 63 anos de casado, sem problemas. 63 anos de casado. O nome dela é? É, Lindalda. Tá viva, graças a Deus, né? Estamos vivos. Graças a Deus. Ainda faz o almocinho da gente. 63 anos de casado. É. Que amor, que maravilha, que exemplo. Eu tenho 87, eu tenho 88. 88. Eu tenho 88, claro. O amor, o amor. É, seu Daniel, é tanta história. É, no caso, o senhor foi empresário de hotel, vendeu ouro, é, saiu 14 anos daqui? 14 anos. 14 anos. Foi a companhia de um dos cangaceiros de Lampião, que era preso, e meu pai, que morava lá no interior de São Paulo. E depois fomos para Mato Grosso. Lá recebemos as terras, lá, eles receberam as terras lá do governo, que lá chamamos alqueiros. Não é, não é quitário, é alqueiro, né? Então, é o seguinte, eu acompanhando esse público. E, graças a Deus, cheguei onde cheguei. Estou satisfeito. É, justamente, essa família do meu pai, era cinco meninos e dois meninos, casou todo mundo, e meu poder. É. E a paixão pela vaquerama, pela vaqueria da sua, né? Contando o assunto, tinha meu cavalo, era empresário, justamente, tinha o movimento, quando era ciante, mas tinha meu cavalo, meu terno de couro, como ainda tinha, meu terno de couro. E, quando precisava de um vaqueiro, eu ia e pegava, mas meus irmãos, o sangue é de vaqueiro, né? É. O sangue de vaqueiro. É. O senhor, hoje, com 88 anos, ainda participa de vaquerama, ainda canta toada. Quanto é a minha autoria. Bem lembrado, né? No caso, as toadas do senhor, são toadas da sua autoria. Da minha autoria. Não é toada de alguém não, né? Eu sei, eu sou, né, se diz, fui de braço de violão, de Caipirada, de São Paulo, sou apaixonado por Caipirada, primeiro e segundo. E São Paulo também participou de tudo isso? Participei de tudo isso, né? Que vida, que vida gloriosa essa do senhor, viu, senhor Daniel? É, graças a Deus. É uma bênção de Deus, é a glória de Deus, né? O senhor participar de tudo isso, né? É, o senhor, uma pessoa apaixonada pelo que fez, né? É, e pelo que faz, né? É, como empresário, como um dos grandes amantes da vaquerama, quer dizer, a paixão, o amor, é, falar em amor, bem interessante o que o senhor falou aí, há 63 anos, né, casado com a mesma esposa, quer dizer, Deus deu esse dom ao senhor. Eu acho que o senhor só tem a agradecer, né, senhor Daniel? É, como, como, é, criador de vaqueiro, cheguei a pegar touro no mato, saltar junto com o companheiro, e lutar e dominar. E dominar. O senhor também era bom em dominar boi? É, saltar junto, pegar a coisa brava, acompanhar touro bravo, pegamos três ou quatro. E eu, né, saltava junto e ia de cima mesmo, arriscando a vida, né? Mas, mas por amor. Nunca, 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 meu baixa torcida. Tudo por amor. Foi uma ocasião que eu corri com um touro, mas, um amigo meu, o vaqueiro, e meu chapéu de couro caiu, que é a proteção da cabeça. Mas eu não liguei pro chapéu, liguei pra, pra corrida. E quando ele saltou no touro, quando ele saltou, o salto veio junto. Aí eu, eu fui pra cabeça, ele disse, não vai pra cabeça, porque o touro tem muita força na cabeça. Eu vai na perna, aí agarrei na perna e derrubendo. E quando o companheiro chegou, nós já tínhamos piado, já parrado, já tínhamos feito o serviço, né? Com certeza. Senhor Daniel, só pra gente encerrar. O senhor que ainda hoje participa aí, né? Ainda hoje participa aí de aboiadas, nas festas da missa de vaqueiro aqui em Petrolandia. Com certeza o senhor sofreu muito. Sofreu, que eu digo assim, ficou triste com essa pandemia. Tivemos dois anos sem a tradicional missa do vaqueiro, onde o senhor gosta de participar, de fazer suas aboiadas. Inclusive, eu já fiz algumas matérias com o senhor lá. Como foi esse momento difícil, esses dois anos, né? Sem a missa do vaqueiro aqui em Petrolandia. E a expectativa do senhor, porque o senhor com certeza vai querer participar dessa agora, né? Agora, vamos ter, se Deus quiser, a missa do vaqueiro em 2022. Depois de dois anos parado por causa da pandemia. Primeiro, sobre o sofrimento, a tristeza, né? De chegar àquela data e o senhor não participar, assim como os demais. E a volta agora em 2022. Se Deus quiser, e os homens aceitar, como já tá certo, se eles aqui pra lá correr, tudo bem. Eles já estão atuadas prontas. Já tem pronta? Já tem pronta pra cantar lá na hora. Tá bom, então essa atuada vai ser cantada por meio de uma outra reportagem com o Assis Ramalho. Tá bom, senhor Daniel? Tá bom. Então tá aí. Estamos no mês de julho, né? De julho, agosto, setembro. Menos de três meses, né? O senhor Daniel já tá preparando. Já preparou uma atuada que é segredo. É. É segredo. Vai cantar lá. É. E com certeza vai ser registrado pela nossa reportagem. Senhor Daniel, agora sim, pra gente finalizar, né? Porque o papo aqui tá tão gostoso que fica até difícil a gente se finalizar. Qual a mensagem que o senhor deixaria, senhor Daniel? Assim, pra esse pessoal, é... Claro, todo mundo quer vencer na vida, né? Mas vencer de uma maneira, tem que vencer de uma maneira positiva, honesta. É. O senhor com 14 anos saiu daqui da região, do sertão, desse sertão sofrido, mais amado por todos nós. É, pra melhorar a vida, buscando melhorias pra família. Enfim, com 14 anos, o senhor fez tudo isso que o senhor falou aqui. Qual a mensagem que o senhor deixa pra aqueles mais jovens, né? Que estão começando a vida agora. É. O que eu deixo é sempre conselho. É, conselho, animando, para aqueles que estão me encontrando aqui. Meus netos que na rua estiveram aí. Seu Daniel, agora você emocionou. É. Mas, é importante, né? Nunca... Vamos respeitar aqui, seu Daniel, se emocionou. Me ajude, Lulão. É o recado que você deixa pra família. Quando eu for. É, seu Daniel aqui, bastante emocionado, né? Nesse momento, o senhor tá pensando na família, né? Que construiu e que tem orgulho dela, né, seu Daniel? É. E que tudo é ser emocionado. Onde eles nasceram... Que não esqueçam as raízes. É. As origens. As origens. É. Sempre zelando. Agora mesmo, fui pra missa de Nazar. Levei um neto, que é filho de Silva, com 14 anos. Aí, levei ele. Levei ele pra essa pega de voo. Levei ele pra aí. Pra... Pra... Pra missa do Vaqueira. E quando ele... Eu nunca tinha andado em Tacaratu. Digo, olha, aqui é Tacaratu. Aqui é Caraibeira. Aqui é... É o Dago do Bruno. Aqui é traída. Chegando em Nazar. Essa coisa toda. O senhor fazia isso com muito orgulho. Justamente. Que é pra... O camarada... E vendo. O que... Justamente. Talvez o pai não tenha aquela filoança de... Me ensinar. O filho, o que é preciso. Não é? Justamente. Dos filhos dele, já tem um que é doutor. É. Mas tem o cavalo de... De ir pra missa do Vaqueira. Quer dizer que... Tá bom. Como é bonito. Valeu, senhor Daniel. Bloco da Serra Malha e Web Rádio Petrolândia. Agradeço aqui, senhor Daniel. Valeu, senhor Daniel. Aham. Pato e papo. Bem legal, senhor Daniel. Você vai desculpando na ilícita. Não. Foi muito bom. Muito bom mesmo. É... Às vezes as coisas improvisadas assim é melhor. Beleza, meu peixe? É... O improviso aqui foi bem legal, né? O senhor contou a história.